E aí galera, estou indo logo na área, vou mostrar para vocês agora o Apache 35 da URB, Mercedes, carro recém-chegado né, vamos entrar aqui dentro para mostrar muito diferente, painelzão, esse painel, uma curiosidade, ele é usado desde 2017, vários bancos do interior, aqui ó, validado transata, biometria facial, olha o cheiro de novo aí Vieram com os OS 17-21 e os OS 17-21L, suspensão pneumática e peixe-móveis, teve uns ferros extras né, com o letreiro um deles, e no mais é isso, e uma curiosidade, é que esse carro ele é quase a mesma configuração do ODS, mas vamos mostrar aqui externamente, essas janelas são diferentes, posições trocadas, enquanto nos Volkswagen, ODS, essa janela, ela fica do lado de cá, e essa é aqui, roda da criança, aqui a parte de trás, o espelho gigante, esse aqui veio sem a logão antiga do governo, de Mercosul, ó, da 1087.